Outra questão bem interessante, perguntas coringa, essa vale a pena anotar, essas três perguntas, sabe aquele momento em que você não sabe o que fazer na abordagem, você travou, qual é a primeira pergunta que destrava, você se considera uma boa pessoa se você não fez essa pergunta ainda? Ou então, como assim? Te dá tempo para respirar, a pessoa falou uma coisa tipo, eu acho que estou preparado porque quando eu morrer eu vou surfar pelo universo numa prancha azul, prateada, sei lá, aí você, aí na hora, o que eu falo agora? Como assim? Me explica um pouquinho isso aí, te dá um tempo para você respirar, tá bom? Até para você discernir um pouco o que a pessoa está pensando. Outra pergunta importante, como você sabe que isso é verdade? Você leu em algum lugar? É alguma crença que você tem? De onde você tirou essa informação? Ela é realmente segura? E se você estiver errado? Essa é uma outra pergunta interessante. Às vezes a pessoa tem muita convicção numa coisa, e se você estiver errado? Essa pergunta é clássica. Por exemplo, eu estou aqui pregando o evangelho, servindo a Deus. Se você estiver certo e eu errado, nós iremos para a mesma situação, mas se eu estiver certo e você errado, o seu destino será uma tragédia. Você passará a eternidade no inferno. Leve a pessoa, pelo menos, meditar na possibilidade dela poder estar errada. Essas três perguntas são interessantes, devem ficar na sua manga para você usar quando você precisar.